Nós somos os negros e o nosso show começa agora. Boa noite. Boa noite. Eu desejo a minha palma de vença, quero esse meu meu tal, que a de soma em mim, a de soma em mim, a de soma em mim. Eu desejo a minha palma de vença, quero esse meu tal, que a de soma em mim, a de soma em mim. Eu desejo a minha palma de vença, quero esse meu tal, que a de soma em mim. Eu desejo a minha palma de vença, quero esse meu tal, que a de soma em mim. Eu desejo a minha palma de vença, quero esse meu tal, que a de soma em mim. Eu desejo a minha palma de vença, quero esse meu tal, que a de soma em mim. Eu desejo a minha palma de vença, quero esse meu tal, que a de soma em mim. Eu desejo a minha palma de vença, quero esse meu tal, que a de soma em mim. Obrigado.